E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Lunação Esoterismo. Eu sou o Leandro com uma atividade extra para a gente no dia de hoje. Já tivemos o primeiro vídeo com o baralho cigano, fazendo uma abordagem na área afetiva. E agora a gente vai usar um baralho comum de naipes. Ele tem o desenho aqui da Maria Padilha no verso, mas é um baralho comum, para falar do seguinte, o que pode estar errado na minha vida e como eu posso melhorar? Então é a sua oportunidade de ver o que não está funcionando muito bem e como você pode colocar uma energia mais positiva na sua vida. A gente vai passar algumas orientações nesse sentido, olhando para um baralho comum, só com os naipes. Então vamos nessa. Vou pegar aqui para embaralhar, enquanto isso eu peço a sua inscrição no canal para você ficar junto comigo por aqui. Tudo pronto. Vamos colocar as cartas então. Teremos 3 na esquerda, 3 na direita. Aí você vai escolher então. Tem um mosquitinho passando por ali, mas tudo bem, deixa a natureza fluir também aí pelo nosso trabalho. As cartas da esquerda estão acompanhadas ali do quarto sobranco e na direita com a ametista. Então você vai fazer a sua escolha. E enquanto você está escolhendo, só aqueles recadinhos tradicionais por aqui. Temos um curso de baralho cigano online que você pode fazer, se você está querendo estudar o baralho cigano totalmente online da sua casa. Tem o link aí na descrição do vídeo para você conhecer. Matrículas abertas e início imediato. Além disso, tudo o que faz parte do meu trabalho também está aí na descrição do vídeo. Blog, Instagram, página do Facebook, e-mail. Então não deixem de dar uma conferida por aí. Vamos lá então. Vou começar ali pelas cartas da esquerda para a gente falar sobre o que pode estar errado com você e como você pode melhorar para a sua vida como um todo. Vamos ver o que o baralho vai dar para a gente como direção aqui para a conversa. Aqui abre então para você. Sai mosquito? A rainha de copas, rainha de espadas e dois de paus. Então o que pode estar errado com você e onde você pode melhorar? Primeira coisa, a rainha de copas ali vem te falar um pouquinho sobre imaturidade emocional. Então é preciso você avaliar se isso realmente está acontecendo, se a emoção está passando muito à frente e aí acaba faltando a razão e pode te faltar um pouco do equilíbrio, exatamente para alcançar mais a maturidade. Ao mesmo tempo experimentar a emoção, só que a razão junto, de modo a realmente te fazer uma pessoa equilibrada. Com a imaturidade emocional, de repente é esse desequilíbrio, a gente indo por uma via só, né? Colocando toda a emoção na frente, cedendo toda a passagem para a emoção e o esquecimento ali da razão, né? Então já tem um ponto aí, onde as coisas podem estar erradas, onde pode estar mal para você e onde você pode melhorar. Depois olhando ali para a rainha de espadas, nós temos o cuidado que você precisa tomar com pessoas falsas, que gostam de intrigas, pessoas mentirosas, né? Então acenda um sinal de alerta aí na sua vida, né? Preste atenção na sua intuição para ver se não tem alguém que está se aproximando de você que venha com esse tipo de energia, com falsidade, de modo a acabar te prejudicando. Você precisa se afastar desse tipo de situação aí, tá? Não é interessante. O que mais que você precisa? Falando do que está errado. Falta de confiança no próprio caminho, no próprio destino, tá? Você pode alcançar os seus objetivos, você pode conseguir aquilo que você quer para a sua vida, só que é necessário acreditar nisso, né? É necessário ter o foco na sua própria capacidade para aplicar a sua energia naquela direção que é a que vai te realizar, que vai te satisfazer, certo? Então não deixe faltar essa crença. Ao mesmo tempo, procure afastar-se de pessoas que você, de repente, perceba que agem com falsidade, porque, claro, não vão somar em nada para você, e trabalhe um pouquinho mais da maturidade emocional, certo? Aí a gente fala, então, com essas palavras sobre o que pode estar errado com você e onde dá para melhorar, ok? Vamos abrir agora aqui na direita com a ametista, se você fez essa escolha. Temos aí um sete de paus, cinco de espadas e um sete de ouros. Para você, nós temos aí, então, o seguinte. O que pode estar errado? Energia de inveja e ciúme, tá? Então, cuidado com as suas coisas, cuidado com aquilo que você está vivendo, porque pode ter o tal do olho gordo aí para cima de você. Isso acaba criando problemas, dificuldades, te atrapalhando na vida, né? Isso a gente está olhando aqui para o sete de paus e o que ele gera vem no cinco de espadas, tá? Então, a energia dos ciúmes, da inveja, desse olho gordo, né? De pessoas que não lidam bem com a sua felicidade e acabam, de repente, te atingindo aí se a sua guarda baixar num dado momento, né? É onde vem os maus resultados provenientes aí desses cinco de espadas. Então, o que pode estar errado na sua vida é isso, tá? Vibração de inveja, ciúme, olho gordo, as pessoas que não aceitam muito bem a sua felicidade. Então, o que é recomendado aí para você? Tomar um cuidado direto com isso e também pedir pela proteção espiritual, né? Mantendo a sua guarda alta para esse tipo de situação não interferir no seu caminho, ok? Com isso, a gente fala do que pode estar errado para você e ainda buscando uma orientação aqui, olha, nesse sete de ouros, nós temos a energia da prosperidade material, financeira. Ou seja, essa vibração está presente para você agora. Então, essas palavras funcionam para te conscientizar do que está no ar e como você pode aproveitar, né? Então, ah, sei lá, onde que eu vou colocar o meu foco agora? Olha, eu estou aqui vivendo, eu não sei direito no que pensar, não sei o que pode acontecer. Então, vamos trabalhar com uma postura ativa. Você vai direcionar, você não vai ficar só deixando as coisas acontecerem. Você vai focar agora na sua parte financeira, na sua prosperidade material, porque é onde você tem mais possibilidades. O que não significa que você não tenha possibilidades afetivas, né? Eu sei que as pessoas gostam muito de pensar no amor. Não significa que o amor não está presente para você, mas significa que você tem uma estrelinha ali na parte material, financeira e você pode alcançar mais resultados por aí se você aplicar o seu foco de ação por aí nesse momento. Então, é saber também interpretar a energia presente para entender como lidar com a vida, com todo o seu potencial. Para você agora, a melhor energia que se manifesta é realmente na área material e financeira, né? Repetindo, não significa ausência de amor, mas é só para saber onde, para você saber onde as coisas tendem a te gerar resultados mais palpáveis. Então, não dá para desperdiçar essa chance. Inclusive, justamente por essa vibração é que você pode acabar atraindo inveja, né? Olho gordo. Aquelas pessoas que ficam ali tentando alcançar as coisas na vida e encontram grandes dificuldades. E aí, de repente, você consegue, a outra pessoa não aceita. Por que ele ou ela consegue e eu não? Não, isso está errado. E aí a pessoa começa com aquele veneno interno ali, tentando irradiar isso para você, para tentar azedar o seu caldo também. Não permita, né? Então, eu te orientei nesse sentido, agora você já sabe que precisa se proteger. Certo, gente? Assim, passamos as nossas mensagens usando aí o baralho tradicional, a cartomancia tradicional com o baralho comum, falando do que pode estar errado e de que forma dá para a gente aproveitar melhor a vida. Espero que tenham gostado, agradeço pela presença, um abraço e até o próximo vídeo por aqui.